Vamos conversar com a presidente da Câmara Municipal, a Franci Vasconcelos. Ela, na última terça-feira, recebeu em Belém, na capital, o prêmio de 100% de gestão de transparência. Num país como o nosso, que se fala muito, em todo o país, em todas as redes nacionais e telejornais, sobre a questão da corrupção, aqui em Monte Alegre acontece ao contrário. A nossa presidente da Câmara foi receber o prêmio de 100%. Esse prêmio é entregue pelo Tribunal de Contas do Estado. Essa premiação é dada justamente àquelas câmaras, naquelas que conseguem fazer 100% de transparência, quer dizer, presidente, num tempo de crise que nós estamos vivendo, num tempo de muitas coisas desonestas nesse país. Isso é uma coisa muito boa para o município. Então, nós estivemos na capital do Estado, Belém, a convite do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, onde a Câmara de Monte Alegre foi condecorada com o título 100% Transparência. Esse título é ofertado pelo tribunal para todos os gestores de prefeituras e câmaras que cumprem o termo, cumpriram, na realidade, o termo de ajuste de gestão, que a gente chama TAG, foi um termo que eu assinei em janeiro de 2000, fevereiro de 2017, junto ao Tribunal de Contas, um termo de ajuste de gestão, e, através desse termo, nós assumimos o compromisso de dar total transparência dos nossos atos e ações da Câmara Municipal de Monte Alegre. E isso foi feito várias rodadas de avaliação pelo Tribunal de Contas, onde detectaram, o Tribunal de Contas detectou que nós cumprimos com todas as exigências que está assinadas no termo de ajuste de gestão em 2017, e, com isso, nós fomos premiados com o troféu 100% Transparência 2018 e também o selo dourado pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará. É a primeira vez que a Câmara Municipal de Monte Alegre recebe esse prêmio? Sim, é a primeira vez que a Câmara Municipal de Monte Alegre está recebendo o prêmio 100% Transparência 2018, no caso. Praticamente daqui a um mês e uns 10 dias, você, virada do ano, você, então, tem uma missão cumprida à frente da Câmara Municipal? Com certeza, esse mandato é de dois anos, ele encerra no dia 31 de dezembro, e a gente está aí conseguindo cumprir com o termo, com o TAG, que era dar total transparência, não só transparência, a gente trabalhou muito também na questão da moralização do legislativo, isso a gente vem trabalhando, estamos aqui trabalhando nesse sentido, e, certamente, a gente continuará defendendo e fazendo tudo para que a gente possa não só dar total transparência à população, principalmente aos Pintacu e aos Monte Alegrense, ao cidadão Monte Alegrense, mas também trabalhar na questão da moralização do legislativo, que eu vejo, assim, uma grande importância diante de todo o quadro político que hoje a gente vivencia no nosso país. A vereadora França Vasconcelos, dia 1º de janeiro de 2019, existe a nova eleição. A vereadora é candidata à reeleição? É um assunto que a gente ainda está avaliando.